Aprovado o projeto de lei de emendas parlamentares impositivas, lançado o novo edital do programa Reviver, avança na Assembleia a tramitação da medida provisória que pode reduzir o preço do etanol. Esses são alguns destaques do Primeira Hora, que já está começando. Olá, bom dia. O projeto que permite o pagamento de quase 200 emendas parlamentares impositivas foi aprovado em plenário em sessão ordinária realizada ontem à tarde. A intenção é viabilizar o pagamento dessas emendas. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei que altera emendas parlamentares impositivas previstas no orçamento deste ano. A matéria é de iniciativa do Poder Executivo e corrige inadequações de ordem técnica que impediram o pagamento de aproximadamente 180 emendas dos deputados. O projeto também incluiu no texto outras três emendas do deputado Padre Pedro Baldiceira que não puderam ser pagas no ano passado. A matéria passou na Comissão de Finanças pela manhã e à tarde já foi aprovada em plenário para permitir o pagamento das emendas agora em novembro. Deu oportunidade para que os 40 deputados pudessem fazer as modificações necessárias no destino, ou seja, no município a ser destinado o recurso, bem como também o objeto. Foi feito com muita tranquilidade, a Comissão de Finanças trabalhou bastante, a Coordenadoria do Estadual do Orçamento também trabalhou bastante, foi finalizado, todos foram contemplados. Agora aprovado no plenário, o presidente vai mandar o autógrafo para o governador para sancionar o projeto de lei. E com certeza absoluta, fruto de uma conversa com o presidente, que o presidente Soperço já teve com o secretário da Fazenda e o governador, será pago todas as emendas ainda no mês de novembro de 2022. Aprovado ainda em plenário, a admissibilidade da medida provisória que concede crédito presumido do ICMS às distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo é diminuir a carga tributária do setor para redução de preço ao consumidor final. Em plenário, os deputados aprovaram a admissibilidade da medida provisória que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. É um incentivo fiscal com o objetivo de diminuir a carga tributária do setor para que o preço ao consumidor final diminua. A MP foi editada pelo governo do Estado há dois meses e agora volta às comissões para tramitação. Em março, uma lei complementar federal reduziu as alíquotas do imposto estadual sobre a gasolina. De acordo com o Poder Executivo, a intenção desta medida provisória é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina, como determinou o STF. O crédito presumido previsto na medida provisória é equivalente a 75% do imposto referente às operações internas tributadas com o etanol. São duas medidas provisórias que tramitam na Assembleia Legislativa. A número 255 e a 256. Uma trata da redução da alíquota do ICMS de 25% para 17% das telecomunicações, da energia elétrica e dos combustíveis de uma forma geral, à exceção do álcool. O do álcool está na outra medida provisória, a 256. As duas estão vencendo e nós estamos tramitando. Já passou na Comissão do Constituto e Justiça sua admissibilidade no plenário e agora na segunda-feira em reunião extraordinária nós vamos fazer a deliberação na Comissão de Finanças e Tributação. Se lá passar e com emenda ou não, vem a plenária ainda no dia seguinte para que seja feita o autófito encaminhado ao governador se for com emenda. Se não for com emenda, vai ser promulgado pelo presidente da casa, o deputado Mocílio Sopelso. De acordo com a medida provisória, o crédito presumido do ICMS poderá ser aplicado sobre a parcela relativa ao imposto que é retido por substituição tributária em operações internas. O crédito será concedido até 31 de dezembro e o valor repassado às distribuidoras será compensado pela União na forma de auxílio financeiro ao Estado. Outro projeto aprovado em plenário é o que amplia o prazo das parcerias entre o Estado e empresas catarinenses para a utilização de mão de obra remunerada dos presos nas unidades prisionais. Em plenário, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que amplia de 5 para 15 anos o prazo das parcerias entre o Estado e empresas para o uso de mão de obra remunerada dos presos nas unidades do sistema prisional. A ampliação do prazo poderá ocorrer desde que no ato da renovação a empresa interessada apresente certidão de débito negativo. A matéria altera a lei de 2018 que trata da celebração dessas parcerias. O autor da lei e da nova proposta é o deputado Nilson Berlanda. Na justificativa do projeto, ele explica que a intenção é tornar essas parcerias mais atrativas e vantajosas para as empresas. De acordo com o parlamentar, os custos iniciais para a estruturação do negócio são altos e o prazo para obter retorno do capital investido e para a geração de renda é longo. Por isso, a necessidade de contratos mais amplos. De início, o projeto previa a ampliação das parcerias entre Estado e empresas interessadas para 10 anos. Uma emenda do então suplente Pepe Colasso ampliou para 15 anos. Hora de conhecer mais um deputado que estará no parlamento no ano que vem. Camilo Martins, do Podemos, é presidente estadual do partido. Advogado e foi prefeito de Palhoça por dois mandatos. Foi eleito com mais de 44 mil votos. Toda eleição a gente apresenta as propostas aos eleitores, onde fizemos um trabalho muito intenso, não só na Grande Florianópolis, não na cidade de Palhoça, mas fizemos por toda Santa Catarina. Apresentamos o que nós queríamos levar para o Estado de Santa Catarina, quando eu já fui prefeito duas vezes de Palhoça, mostrei tudo o que fizemos e tivemos um resultado satisfatório. Fizemos uma grande eleição, fizemos muitos votos na cidade de Palhoça, mas também a Grande Florianópolis nos deu bastante voto e a gente também ficou surpreso com a votação que tivemos nos restantes dos municípios de Santa Catarina. Então a gente está muito feliz, é muito empolgado para assumir esse mandato, para trabalhar muito em prol dos catarinenses. O senhor falou que o senhor já ocupou o cargo de prefeito de Palhoça. Além desse cargo, se o senhor puder fazer um histórico da sua biografia para a gente, de forma bem resumida? Vamos lá, eu sou advogado por formação, advoguei 11 anos diretamente num escritório de advocacia, trabalhando muito também, sou procurador de carreira da Câmara Municipal de Palhoça, onde eu exerço o cargo até os dias de hoje e quando assumi em 2013 o mandato de prefeito, eu me afastei um pouco da advocacia e fui me dedicar mesmo no mandato de prefeito. Me reelejo com a maior votação da história da cidade de Palhoça em 2016 e termino meu mandato em 2020. De 2020 a 2022, eu acupei, ajudei lá na prefeitura durante um período nos projetos especiais do município, mas também trabalhei como procurador e como advogado. E daí parei ali no período de 60 dias para disputar o pleito como deputado estadual e no dia 2 de outubro a gente consegue se elegendo uma candeira na Assembleia Legislativa. Mais ou menos é isso e agora sempre fala é trabalhar porque essa é a função que a população nos deu para estar aqui na Assembleia representando os catarinenses. Como é que deve ser o seu trabalho aqui no seu primeiro mandato como deputado estadual? Eu venho para a Assembleia para somar em ajuda aos catarinenses, mostrar as boas práticas que fizemos na cidade de Palhoça para tentar replicar isso para todo o Estado de Santa Catarina. Nós tivemos um trabalho muito intenso na cidade de Palhoça na questão da desburocratização, fizemos uma legislação muito moderna e eficiente, onde quase reduzimos muito a questão do ISS para as grandes empresas para que a Palhoça pudesse gerar mais empregos. Eu acho que a geração de emprego é uma bandeira muito forte porque Santa Catarina, em que pese seja um dos melhores estados do Brasil, nós não podemos deixar de ter essa eficiência nos setores públicos do Estado de Santa Catarina, para que os empreendedores, empresários possam de forma muito rápida conseguir, além de gerar empregos, contribuir com receitas para o Estado catarinense. Eu também defendo muito a questão da integração do transporte público da região da Grande Florianópolis. Nós temos o pior transporte público do Brasil, é aqui na Grande Florianópolis. O morador de Palhoça, lá da Barra do Ariru, que queira ir a São Pedro de Alcântara, ele tem que passar pela via expressa pagando uma passagem que custa R$ 12,90, tem que caminhar 10 minutos para ir a outro terminal aqui de Florianópolis para voltar pela via expressa para ir a São Pedro pagando outra tarifa. Então, eu acho que essa integração, eu quero atuar muito forte. Hoje, eu já vou ter uma reunião junto com o procurador do Estado, o Fernando Comim, para que a gente possa trazer todos os atores que têm muito a colaborar, porque o Ministério Público vem colaborando muito, querendo essa integração para que nossos municípios da Grande Florianópolis tenham o transporte público integrado. Então, eu já estou trabalhando nessa situação e, de todas as áreas, a gente vai estar fortemente atuando para ajudar sempre esse Estado que é um dos melhores do Brasil. A seguir, as informações sobre a previsão do tempo, o abono salarial que já começou a ser pago pela Caixa Econômica Federal e, ainda, a Secretaria da Saúde lança novo edital para o programa Reviver. Até já! A Secretaria de Estado da Saúde lança novo edital do programa Reviver. Foi na reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O lançamento do novo edital do programa Reviver foi destaque durante reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O certame foi apresentado pelo secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, e tem o objetivo de contratar vagas em comunidades terapêuticas que acolhem dependentes químicos. O programa Reviver foi uma proposta do deputado Ismael dos Santos, adotada pelo governo do Estado a quase oito anos, que beneficia comunidades terapêuticas com recursos públicos. O novo edital prevê o aumento do valor pago pelo acolhimento dos atuais R$ 1.000 por vaga para R$ 1.500 para adultos e R$ 2.000 para idosos, gestantes e adolescentes. Cada comunidade terapêutica poderá receber recursos para até 10 vagas. O edital está aberto até 30 de dezembro e a expectativa é de que até 70 comunidades façam a inscrição. Além do incremento de recursos, o secretário da Saúde destacou que o edital deste ano prioriza a capacitação. Uma das principais diferenças que trouxemos, principalmente ouvindo as associações das comunidades terapêuticas e principalmente a comissão da Assembleia Legislativa que trabalha sobre essa área, foi principalmente direcionada a qualificação das comunidades. Então nós estamos falando em licenciamentos necessários, a habilitação e qualificação da própria equipe de direção dessas comunidades. E mesmo assim, lembrando que essa estratégia junto à Secretaria de Saúde, ela traz então a possibilidade de nós qualificarmos ainda mais essas comunidades e ampliamos. Nós temos aí do edital anterior cerca de 50 comunidades inscritas e aguardamos então, de acordo com a Associação das Comunidades, um acesso de mais de 70 comunidades nesse edital. As comunidades terapêuticas que recebem recursos do programa Reviver são fiscalizadas pelo Ministério Público do Estado e também pelo CONEM, o Conselho Estadual de Entorpecentes, colegiado vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, constituído por 22 representantes de órgãos públicos e entidades não governamentais. Porém, de acordo com o presidente do CONEM, Fernando Henrique da Silveira, falta estrutura física e pessoal para fazer a fiscalização. Nós precisamos de maior equipe, o corpo funcional, que hoje é feito só por uma funcionária e uma funcionária da Polícia Civil e nós precisamos também o apoio de todos os secretários de Estado que têm representações no CONEM para que no horário das nossas reuniões a gente tenha a liberação do trabalho e também o apoio para essas nossas ações. Nós também, no nosso CONEM, nós estamos tendo uma dificuldade nesse momento que nós também perdemos a sala, a sala onde nós executamos o nosso trabalho, lá na Secretaria da Segurança Pública. Ao final da reunião, o presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e idealizador do programa Reviver, deputado Ismael dos Santos, destacou a importância do programa e também disse que a comissão vai elaborar um documento solicitando providências da Secretaria de Segurança Pública para a melhora da estrutura do CONEM. Essa comissão, inclusive, hoje, então, decide fazer um documento devidamente adequado para que a Secretaria de Segurança Pública possa dar as condições, desde o espaço físico de atendimento aos funcionários, enfim, para que esse pessoal possa estar, ir à rua e fazer a devida fiscalização das comunidades terapêuticas. Então, por tudo isso, foi uma reunião absolutamente produtiva, com a presença de todos os senhores deputados e eu agradeço aqui e temos certeza que nesse ritmo, nessa toada, nós vamos conseguir dar mais qualidade ainda à política de atendimento ao dependente químico e também de prevenção às drogas no Estado de Santa Catarina. O deputado PP Colasso, do PP, já é conhecido aqui no Parlamento. Ele foi suplente de deputado por 30 dias na Assembleia neste ano. É advogado, foi vereador e vice-prefeito de Tubarão. Conquistou 28.809 votos. Eu já tenho uma vivência na vida pública por ter sido vereador na cidade de Tubarão, vice-prefeito e houve uma necessidade na nossa região agora de falta de representatividade, de busca por força política e um incentivo por parte de prefeitos, vereadores, lideranças desses municípios que fazem parte da Murel, que nos incentivaram para que a gente pudesse assumir uma candidatura a deputado e que isso fosse, levasse nós a representar as bandeiras regionais, as necessidades que nós temos de desenvolvimento da nossa região. Por isso que nos motivou, esse grupo nos motivou a estar participando desse processo eleitoral que nós tivemos êxito no outubro passado. Qual a principal necessidade da região que o senhor vai trazer o ano que vem aqui para a Assembleia, para as pautas? Bom, a gente pautou muito isso durante a campanha agora, durante a eleição. Dentro de todas as áreas são modais necessários para o desenvolvimento da região sul. A região sul ficou muito esquecida ao longo das décadas que passaram, por isso que se tornou a mais pobre do estado de Santa Catarina e a gente defende instrumentos importantes para que dê oportunidade para o desenvolvimento da região. Eu posso citar alguns deles, o fortalecimento do aeroporto regional de Jaguaruna, a ampliação, o fortalecimento do porto de Ibituba, a duplicação da SC370 que liga Braço Norte até Tubarão. Braço Norte é um vale de riquezas, de empreendedorismo que tem que aproximar das cidades de Laguna e Tubarão e Jaguaruna para oportunizar negócios. Nós defendemos na área da saúde a nova emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é um hospital que serve e supre uma demanda não só da Murel, mas de toda a região do estado. É o maior hospital em número de eleitos do estado de Santa Catarina, com 53 especialidades. Obras nos municípios da região sul que são importantes para esse desenvolvimento. E, mais do que tudo, a força política. Em todas as questões regionais, a gente nota que há um desenvolvimento regional quando há força política, quando há pessoas que buscam recursos para trazer para a sua região. Por isso que nós defendemos o aumento dessa representatividade, defendemos isso durante a eleição, com muitas obras que são necessárias para sair do papel, principalmente da região da Murel, para que possa também dar oportunidade para a região sul, que ela tenha um espaço onde ela tenha que estar dentro do estado de Santa Catarina. O senhor ficou 30 dias como suplente, né? Foi o tempo suficiente para o senhor entender o funcionamento de um deputado? Bom, como eu falei anteriormente, por já ter sido vereador, fui presidente da Câmara da minha cidade, a gente já tem uma certa experiência da questão legislativa, do parlamento. Mas é claro que, como deputado estadual, é algo que não é como vereador. A questão aqui é maior, a magnitude é maior e a gente teve essa oportunidade durante os 30 dias, digamos, de aprender muito, de estar aqui circulando no parlamento, defendendo as bandeiras que a gente vê que são necessárias, como falei anteriormente aqui, para o desenvolvimento da região. Outras bandeiras também que a gente apresentou aqui, não só na questão regional, mas leis importantes para todo o estado, como foi a questão da oportunidade do cinema adaptado para pessoas com transtorno do espectro autista, alguns desses projetos que a gente trouxe, que são projetos de inclusão, que a gente também quer trabalhar aqui nesse período como deputado. Então, acho que esses 30 dias, sim, nos fortaleceu, nos deu uma oportunidade de ter uma visão mais ampla e melhor da Assembleia Legislativa e transmitir isso para o público catarinense, que a gente tinha já um preparo para poder atuar como deputado. Há outros deputados da região sul na próxima legislatura. O senhor pretende trabalhar com eles em conjunto, em prol das demandas da região? A gente já tem feito reuniões em conjunto com esses deputados, principalmente da região da Murel, que é da região de Laguna e Tubarão, de Braço Norte, das cidades da Murel, porque houve um aumento de representatividade. Nós tínhamos dois deputados estaduais, passamos a ter três deputados estaduais agora. E é claro que isso nós vamos trabalhar, sim, com as bandeiras que são necessárias, juntamente com os prefeitos, vereadores, lideranças, entidades representativas, que foram essas entidades também que motivaram para que a gente pudesse ter esse aumento de representatividade. Eles fizeram, esclareceram a população da importância do voto regionalizado. E é claro, em conjunto com toda a região sul, abrangendo a região também de Criciúma e de Aranaguá, para que a gente tenha um desenvolvimento da região sul de forma ordenada, para que a gente possa discutir os grandes projetos e instrumentos necessários para o nosso desenvolvimento. E a Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial a mais de um milhão de trabalhadores. Os benefícios são referentes aos anos de 2016 e 2020. O governo federal começa a pagar abono salarial a cerca de 1,1 milhão de trabalhadores de todo o país a partir desta semana. Segundo a Caixa Econômica Federal, banco que faz a operação de pagamento, os valores são referentes a benefícios que foram revisados e têm origem judicial, ou que não foram retirados durante calendários já encerrados entre 2016 e 2020. Também, de acordo com a Caixa, o pagamento será feito na conta do trabalhador, ou em conta poupança social digital, que é aberta automaticamente e pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O valor do abono pode chegar a R$ 1.212,00, que é referente a um salário mínimo, e depende dos números de meses trabalhados no ano de referência. Tem direito ao abono quem recebeu até dois salários mínimos mensais, com carteira assinada e exerceu atividade remunerada por pelo menos 30 dias, no ano base de pagamento. É necessário também que o trabalhador esteja inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e tem os dados atualizados pelo empregador. Para consultar o abono, existem os telefones 111 ou 0800-726-0207, digitar a opção número 3, na sequência, informar o CPF e o mês de nascimento. Outra opção é pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, na aba Benefícios. Além disso, mais detalhes sobre o pagamento estão disponíveis no aplicativo Caixa Tem, Caixa Trabalhador, no Portal do Cidadão e no site da Caixa. Se o cidadão não puder abrir a conta digital, vai poder sacar o valor com o cartão cidadão e a senha nos terminais de autoatendimento, loterias, caixa-qui ou agências. O pagamento fica disponível até 29 de dezembro deste ano. Atenção, consumidores! As novas regras para rótulos já estão em vigor. A novidade é a rotulagem nutricional mais clara e legível. Já está em vigor em todo o território nacional a nova regra para rótulos de alimentos. A partir de agora, as embalagens alimentícias precisam alertar na parte da frente do produto quais são os nutrientes que constam. Além dessa mudança, a tabela de informação nutricional passará a ter apenas letras pretas e fundo branco. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o objetivo da adoção dessa nova aparência para as tabelas de informações nutricionais em rótulos é afastar a possibilidade de uso de contrastes que atrapalhem a legibilidade. Na nova medida, as informações disponibilizadas na tabela também sofreram alterações. Agora é obrigatória a declaração de açúcares totais e adicionados do valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 mililitros. E o número de porções por embalagem também passa a ser obrigatório para ajudar o consumidor na comparação de produtos. A tabela deve estar localizada próximo à lista de ingredientes e em superfície contínua sem divisão. Ela não pode ser apresentada em áreas encobertas, locais deformados ou região de difícil visualização, exceto em produtos de embalagem pequenas com a área de rotulagem inferior a 100 centímetros quadrados. Vamos agora à previsão do tempo para hoje? Bom, a EPAGRE se dá alerta para chuva com raios no decorrer do dia. Nas regiões de divisa com Paraná, entre o extremo oeste e o plano alto norte, os volumes de chuva ficam mais elevados. No oeste, a máxima pode chegar a 22 graus, 20 na serra, no sul-grande Florianópolis, vale do Itajaí, norte, 25 graus. A primeira hora termina aqui. Bom dia e até segunda-feira.